Hoje estamos aqui para celebrar a Evima. A Evima, ao contrário do que muitos de nós acham, só surgiu em 55, portanto, muito recentemente. Antes disso, pertencei à Companhia Industrial Portuguesa, um dos grandes grupos industriais, depois ligado à CURF, e antes ainda pertencia à chamada Companhia Nacional e Nova Fábricas de Vídeo da Maria Grande. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL